A Procura da Batida Perfeita Como faz João e Maria Cheio de regaria Entrou no ponto do canalha que fazia acontecer Agora é artista não se misturar com a prebe Domingo no Faustão, terça-feira na Ebb Iatim, Botafogo, apartamento Ipanema Uma vida de bacana se eu entrasse pro esquema Mas eu busco na raiz E lá tá o que eu sempre quis É um saco de dinheiro que me deixa feliz E sim, a força do samba, a força do rap O MC que é partideiro burro que vira esquete É meu som, que mostra muito bem o que eu sou Onde crescia, onde anda, onde fica, onde eu vou A procura da batida perfeita A procura da batida perfeita O bicho tá pegando, a chapa esquenta O tempo passa, mas a evolução é lenta Mas não tenho pressa, velocidade é essa Não tem pressa, nem nada nesse mundo Compadre que me estressa Porém, há porém Há um caso diferente que envolve toda a minha gente A gente Não sei bucha de ninguém Fica do lado do bem Atitude, amor e respeito também Eu vou no samba É gente fama Pai diferença é clara A gente fuma e eles fama Pronteja a raiz pra que tenha bons frutos Já diz o velho ditado Quem tá junto tá junto O que eu tô junto E junto carrega o culo E se o mano do vento Sem meu lugar no mundo Há coisas que o dinheiro não paga Cê sabe como é Tipo eu e minha preta Só no rolé